Bem pessoal, recebi muita pergunta sobre a erisipela. Eu vou explicar tudo sobre essa doença aqui pra vocês. Qual a importância, qual a relevância, se ela pode matar, como é que ela é tratada, os antibióticos, eu sou direitinho pra vocês entenderem. Então o que é que acontece? A gente tem muita infecção que acontece na pele relacionada a problemas crônicos. Normalmente o paciente que tem erisipela aumenta muito a chance de ocorrer ela quando ele tem diabetes, com idade avançada, a partir dos 60 anos a incidência aumenta, paciente que tem insuficiências venosas. E por que? Eu vou explicar o que é erisipela e por que? Porque essas pessoas acontecem com uma frequência muito maior. Então o que é que acontece? A erisipela nada mais é do que uma infecção causada na pele e no subcutâneo que causa uma inflamação, dando vermelhidão, dando dor no local, né? Muitas vezes está relacionado a feridas naquela região da pele, onde a bactéria entra. Normalmente o estreptocotos, né? O estreptococos entra, ele pega aquela pele subcutânea e por essas comorbidades que eu falei lá no início pra vocês que o paciente tem diabetes, insuficiência venosa, idade avançada, o corpo não consegue se defender de pronto. Por isso que não é tão comum, pode acontecer em jovem, mas não é tão comum você ver com a frequência no jovem. Porque ele consegue se defender melhor e normalmente o corpo consegue resolver por si só aquela bactéria que entrou em contato, né? Mas claro, pode acontecer também na população jovem, mas é mais comum nessa população com a idade mais avançada. E na maioria das vezes, qual o grande problema? O paciente começa a se acostumar, porque às vezes ele tem o erisipela que é difícil de tratar, ou vai e volta, e às vezes ele deixa pra lá. E esse é o grande problema do erisipela. Porque muitas vezes, o paciente, se ele não tratar, essa infecção pode se tornar uma infecção generalizada. Ou, às vezes, o estreptococos acaba tendo uma certa resistência ao antibiótico, o vioral que o paciente está tomando, o que tomou durante o tempo, e às vezes o médico tem que internar pra dar o antibiótico na B. Então, em primeiro lugar, precisa entender. condição clínica do paciente, se aquilo é crônico, se ele já tratou várias vezes, né? Que antibiótico já tomou. Muitas vezes o médico vai ter que fazer, né? Coletar aquele material pra analisar que tipo de bactéria é esse, se tem resistência, se não tem resistência. Então, assim, sabe o que é o erisipela? É um diagnóstico relativamente simples. O dermatologista, o clínico geral, o infectologista, né? O médico olhando, bateu o olho, ele vai dizer, ó, você tem que ter infecção aqui na pele. O tratamento costuma ser simples também, mas às vezes o paciente não responde muito bem. E precisa, às vezes, de internar, precisa de um tratamento mais prolongado. Então, a erisipela é uma doença que, muitas vezes, quando o paciente tem de forma recorrente, é uma doença chata de tratar. E, quando o paciente não trata adequado, pode gerar uma sepsis até morte, uma infecção generalizada. Então, é uma doença que não dá pra brincar. Tem que ficar atento. Notou que tem ferida na pele, com vermelhidão, com sinal flogístico, com dor no local, não tá resolvendo, aquilo tá inflamado, procura logo o médico. Ele vai tratar e, na grande maioria das vezes, vai resolver de forma rápida com antibiótico. Ah, Júlio, você tem dificuldade e tal, não conseguindo post, não conseguindo clínico. Às vezes, procura o especialista, né? Procura o clínico geral pra fazer essa avaliação. Às vezes, você tem outras comorbidades que não tá tratando direito, diabetes descompensada, imobesidade, outras doenças que predispõem a esse risco de erisipela. Tá bom? Espero te ajudar. Um abraço.